Alô galera, alô torcedor, tricolor, aquele abraço, hoje tem jogão de bola na arena, nove e meia da noite com transmissão da rádio Bandeirantes, narração do Marcos Couto, o Grêmio contra o São Paulo, jogo de ida pela fase semifinal da Copa do Brasil. Vou falar sobre esse jogo agora, também o histórico de Grêmio e São Paulo em Porto Alegre, em jogos pela Copa do Brasil, inclusive vou trazer aqui como o Grêmio jogou em uma das vitórias contra o São Paulo na Copa do Brasil, lá em 1995, com o Felipão no comando técnico do Grêmio. Antes, não esqueça de ativar as notificações do Plantão do Paulinho, tocar o sininho para receber as novidades do meu canal, fazer a sua inscrição no Plantão do Paulinho e, é claro, dar o like e dar um joinha para o Paulinho. Roda a vinheta! Jogo para conquistar a vantagem esta noite na arena, tem que bater o São Paulo, o São Paulo atravessa uma grande fase com o Diniz no comando, é verdade, chegou nas semifinais da Copa do Brasil, vem bem no brasileiro, liderança absoluta do brasileiro com cinco pontos de vantagem sobre o Flamengo, que é o segundo colocado, mas não importa, o Grêmio tem que fazer o tema de casa, tem que fazer valer o chamado fator local, mesmo sem público, sem torcida hoje na arena, o Grêmio tem que vencer a partida para levar a vantagem para São Paulo, semana que vem também, quarta-feira também, nove e meia da noite, o Grêmio pega o São Paulo no Morubi, vencendo em casa para jogar com mais tranquilidade, para poder administrar o resultado semana que vem na capital paulista, para chegar, portanto, à sua nona, vou repetir aqui, o Grêmio passando pelo São Paulo vai chegar à sua nona final de Copa do Brasil, até hoje tem cinco títulos e três vice-campeonatos, então é bom que o Grêmio realmente possa começar a pensar a partir de hoje, nesta final, porque eu sempre digo que a decisão no mata-mata não acontece, geralmente não acontece no segundo jogo, eu sempre considero que o primeiro jogo, ele é muito mais importante que o segundo, que é aquele que define a classificação, é verdade, mas se você fizer um jogo ruim na primeira partida, se você não conquistar um bom resultado na primeira partida, geralmente, você não vai poder chegar na partida de volta para poder garantir a vaga, então geralmente quem não faz um bom jogo, um bom primeiro jogo, jogando em casa, obviamente, hoje o Grêmio joga em casa na arena contra o São Paulo, não fazendo um bom jogo, não conquistando um bom resultado na primeira partida, geralmente acaba sendo eliminado nas competições de mata-mata, então é o dia para o Grêmio, dia à noite, para o Grêmio realmente conquistar o resultado na arena para cima da equipe do São Paulo. Apenas uma dúvida no time do Grêmio, que é justamente naquela linha de três pela direita, como o Luiz Fernando já jogou a Copa do Brasil pelo Botafogo, obviamente não pode atuar pelo Grêmio contra o São Paulo, hoje está fora da partida. Agora é, é bom saber quem vai jogar no lugar do Luiz Fernando pela direita, é bom lembrar também que Renato, nesta terça-feira, treinou com o Tassiano na direita, fazendo ali, às vezes, de Luiz Fernando. Alisson está de volta, Alisson inclusive que se lesionou justamente contra o São Paulo, naquele jogo ainda pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro lá em São Paulo, no Morubi, em que o Grêmio reclamou muito da arbitragem, houve erros de arbitragem realmente, e houve também a lesão do Alisson, o Alisson não jogou desde então, não joga pelo Grêmio, está de volta ao grupo, mas o Alisson não deve jogar hoje, não deve começar a partida, pelo menos contra a equipe do São Paulo. A dúvida é, Ferreirinha ou Tassiano? Eu estou apostando em Ferreirinha para começar a partida contra o São Paulo. O time do Grêmio, portanto, de Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, Kahneman e Diogo Barbosa, meio campo começando com Darlan e Matheus Henrique, daí vem a linha de três, na minha opinião, com o Ferreirinha, Ferreirinha ou Tassiano, acho que joga o Ferreirinha, o Jean-Pierre centralizado e o Pepe pela esquerda. E no comando, o ataque, o Diego Souza, time do Grêmio, definido para pegar o São Paulo, hoje à noite, na Arena, a partir das nove e meia, com a transmissão da Rádio Bandeirantes. Deixa eu trocar a tela aqui, para mostrar os duelos do Grêmio, foram quatro até hoje na história, em Porto Alegre contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, todos eles, aliás, pela Copa do Brasil, todos eles no Olímpico, jamais o Grêmio jogou contra o São Paulo na Arena, pela Copa do Brasil, jogou pelo Brasileiro, é verdade, mas não pela Copa do Brasil. Então, quatro duelos até hoje contra o São Paulo, no Estádio Olímpico, pela Copa do Brasil, trocando a tela para mostrar para você quais foram esses confrontos. Foram quatro jogos, confirmando, quatro jogos até hoje em Porto Alegre, pela Copa do Brasil contra o São Paulo, duas vitórias do Grêmio nesses quatro duelos, um empate e uma vitória do São Paulo. Nesses confrontos, o Grêmio marcou cinco gols contra quatro do São Paulo, o Grêmio tem em casa, no Olímpico, os quatro jogos no Olímpico, 58, ficou a 3% de aproveitamento contra o São Paulo na história em Porto Alegre, pela Copa do Brasil, você me lembra, só em jogos na Copa do Brasil, quatro duelos até hoje, pela Copa do Brasil, quatro duelos na Copa do Brasil. Primeiro foi em 92 de agosto de 1990, Grêmio e São Paulo empataram em 1x1, zagueiro João Marcelo fez o gol do Grêmio, e o gol do São Paulo, para ter uma ideia, sabe quem fez? Diego Aguirre, isso, o Aguirre jogava no São Paulo lá em 90, treinador de futebol, passou pelo Inter há pouco tempo, jogou pelo Inter, como jogador pelo Inter, depois atuou como técnico do Internacional, foi a semifinal da Libertadores pelo Inter, lá em 2015, contra o Tigres do México, e na verdade ele fez o gol aqui, o Diego Aguirre, pelo São Paulo lá do 1x1, em 90 no Olímpico. Também no Olímpico, em 95, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse jogo especificamente aqui, de 95, 12 de maio de 95, Grêmio 2x0, para cima do São Paulo, Arilson e Jardel marcaram os gols do Grêmio. Terceiro jogo em Porto Alegre pela Copa do Brasil contra o São Paulo, em 98, 21 de abril de 98, resultado negativo para o Grêmio aqui, perdeu para o São Paulo por 2x0. E finalmente, esse jogo até já falamos, durante a semana sobre essa partida aqui, 16 de maio, maio, 16 de maio, maio, está um aqui, mas é mês 5, 16 de maio de 2001, ainda bem que eu estou prestando atenção no serviço aqui, 16 de maio de 2001, Grêmio 2x1 para cima do São Paulo, pelas quartas de final daquele ano, Marinho, o zagueiro Marinho e o Vardê, atacante Vardê, marcaram os gols do Grêmio na vitória sobre o São Paulo por 2x1, em 16 de maio, lá de 2001. Até falei, inclusive, sobre esse jogo aqui, primeiro aqui, do Grêmio contra o São Paulo, o Aguirre fez o gol de São Paulo, jogo que aconteceu no estádio Beira Rio, o Grêmio estava punido, 2 de agosto de 90, no Beira Rio, não foi do Olímpico, esse aqui foi do Beira Rio, lembrei agora, o Grêmio estava punido, então, Grêmio 1x1 contra o São Paulo no Beira Rio, e os outros três jogos aí sim no estádio Olímpico, então um jogo no Beira Rio, e três jogos no Olímpico contra a equipe do São Paulo. Deixa eu trocar a tela aqui, para falarmos especificamente desse jogo aqui, que aconteceu em maio de 95, 2x0 para o Grêmio contra a equipe do São Paulo, o Filipão era o técnico trocando a tela. Lembrando que em 95 o Grêmio passou pelo São Paulo, nas quartas de final, depois enfrentou o Flamengo nas semifinais, e foi a finalíssima contra o Corinthians, até acabou perdendo a final em 95 para o Coringão no Olímpico, perdeu em São Paulo o jogo por 2x1, e perdeu no Olímpico por 1x0, lembro muito bem que mesmo com a derrota, o Grêmio jogou uma bela partida, uma belíssima partida lá em 95 na final, contra a equipe do Corinthians, o jogo terminou 1x0 para o Coringão, Coringão campeão da Copa do Brasil, Grêmio portanto vice-campeão, e o estádio Olímpico em sua totalidade, a torcida batendo palmas para a atuação do Grêmio, que havia perdido para o Corinthians por 1x0 lá em 95, mas isso é uma outra história, depois mais adiante aqui no canal, eu vou contar essa história com mais detalhes aqui, da final de 95. Antes disso, 12 de maio de 95, portanto, uma sexta-feira, foi o jogo uma sexta-feira no estádio Olímpico, quase 54 mil torcedores no Olímpico, 53.797 no Olímpico, que viram a vitória por 2x0, o mineiro Márcio Rezende de Freitas, apitou a partida. Os gols do Grêmio, marcados por Arilson, a 23 da segunda etapa, e Jardel aos 33, 2x0 para o Grêmio, quartas de final, aí o Grêmio garantiu a vaga em São Paulo, depois foi a semifinal contra o Flamengo, como falei antes, depois a finalíssima contra o Corinthians. Time do Grêmio, Darley, Arce, Chayde, Rivarola e Rogens, tem uma defensiva muito boa aqui do Grêmio, Dinho, que depois foi expulso durante a partida, Goiano, Gelson, esse Gelson aqui, pessoal, ele foi campeão, meio campista, campeão da Copa do Brasil, com o Criciúma lá em 91, o Filipão, o Filipão técnico do Grêmio em 95, era o técnico do Criciúma em 91, final da Copa do Brasil contra o Grêmio, Criciúma e Grêmio, no estádio Olímpico 1x1, lá em Criciúma 0x0, pelo saldo qualificado, o Criciúma do Filipão, foi o campeão da Copa do Brasil, e Gelson, era jogador do Criciúma, campeão da Copa do Brasil, lá em 91, depois, passou pelo Vitória da Bahia, e veio para o Grêmio. Fechando meio campo, Arilson, depois saiu o Arilson, entrou o Alexandre, Alexandre Gaúcho, Alexandre Xochó, como era mais conhecido, na frente o Paulo Nunes, e o Jardel, depois saiu o Jardel, entrou o Nildo, Nildo que um ano antes, em 94, marcou o gol da vitória sobre o Ceará no Olímpico, por 1x0, o gol que deu o título da Copa do Brasil, de 94 para o Grêmio, o Nildo. Filipão confirmando, era o técnico, o São Paulo treinado pelo Tere Santana, pessoal, para ter uma ideia, era um baita time também, tinha o Zete no gol, tinha o Júnior Baiano, tinha o meio campo, Juninho Paulista, tinha o Denilson, alô Denilson, aí São Paulo, grande abraço, joga uma muita bola, o Denilson, e o Caio Ribeiro também, que depois jogou no Grêmio, então olha só, Zete, Júnior Baiano, Juninho Paulista, Denilson e Caio Ribeiro, alguns dos jogadores do São Paulo, que lá em 95, jogou contra o Grêmio no Olímpico, e perdeu a partida por 2x0, vitória do Grêmio, por 2x0, nas quartas de final, lá em 95, tá certo pessoal? Então, esta noite, não perca, transmissão da Rádio Bandeirantes, FM 94.9, a M640, nos aplicativos da Band, narração do Marcos Couto, Grêmio contra o São Paulo, Jogo Dida, pela fase semifinal da Copa do Brasil, não esqueça de dar um like, dar um joinha, para o Paulinho, aqui no Plantão do Paulinho, fazer sua inscrição no meu canal, não esqueça, e não esqueça também, de ativar as notificações, tocar o sininho, para receber as novidades, do Plantão do Paulinho, tá certo pessoal? Forte abraço, fui! Música 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 Música